E aí, Marx ou keynesianos, ou marxistas e keynesianos, às vezes eu nem me lembro. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco menos compromissado. Quero falar sobre algumas coisas que eu acho que são importantes serem comentadas. Mas antes eu quero explicar pra vocês por que eu estou segurando o microfone de lapela e não estou usando ele preso aqui na minha roupa. Eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, mas sempre que eu gravo nessa posição aqui com o guarda-roupa de fundo, o microfone não capta direito. A minha voz. Eu não sei o que ocorre, eu não sei o que acontece, eu não entendo de acústica, mas eu sei que o som da minha voz é menos captado pelo microfone. É por isso que eu estou segurando o microfone aqui que nem um imbecil em vez de ficar com ele preso na minha roupa. Mas enfim, eu quero falar um pouco sobre como anda a minha leitura, como andam meus estudos e porque eu vou dar uma parada na leitura agora. Bom, eu estou meio que numa média aí, na minha média de leitura desse ano. A meta era ler pelo menos uns três livros por mês. Sendo que eu passei mais ou menos um mês e meio, dois meses no começo do ano sem conseguir ler basicamente nada. Eu até relatei para vocês que eu finalizei a saga The Witcher, li mais de dois livros do Percy Jackson e quando eu voltei a ler coisas que são de não-ficção, eu travei. E aí eu li A Vida Intelectual e voltei a ler como eu deveria. Tanto é que eu até li mais de três livros em alguns meses para poder me manter na meta. Às vezes eu roubei também, tenho que ser bem sincero com vocês. Peguei alguns livros aqui que eu já tinha lido, alguns livros pequenos de 50, 60 páginas, 100 páginas só para me manter na meta. Mas, bom, estamos aí, né? Mas enfim, agora eu vou dar uma pausa nessa leitura. Eu ainda pretendo bater a meta de 32 livros esse ano daqui para o final do ano, mas agora eu vou ter que parar uma pausa, porque senão minha mente vai entrar em parafuso. Eu estou meio que percebendo que eu estou começando a ler por obrigação e eu não quero que isso aconteça, porque eu tenho medo de entrar em outro tipo de ressaca literária e ser obrigado a parar de ler por completo. Eu decidi fazer isso porque eu peguei mais ou menos uns três livros aqui para tentar ler e eu percebi que eu estou começando a ter dificuldade de interpretar o que eu estou lendo. Eu estou vendo os símbolos, as letras, mas eu não consigo interpretar com a mesma facilidade que eu tinha algumas semanas atrás. Isso muito provavelmente é porque eu passei a me forçar a ler um pouco mais por causa do canal. Vocês podem ver que nas últimas semanas teve muita análise de livros, porque eu peguei realmente alguns e dei uma acelerada, meti o pé no acelerador para poder trazer análises aqui para vocês, porque querendo ou não é um conteúdo legal que eu gosto de fazer, vocês gostam de ver e ele é mais fácil, principalmente quando são livros pequenos. Vocês podem ver que eu trouxe o Essencial Vomises, o que deve ser feito, são ambos livros muito pequenos. Mas então, eu decidi parar um pouco agora, porque eu iniciei a leitura da Ilíada, eu li o primeiro capítulo, foi até tranquilo, mas aí quando eu comecei a ler o segundo capítulo, eu não estava conseguindo interpretar o que estava escrito, e não é algo que eu quero para mim. Não quero pegar um livro, tentar ler esse livro, e travar no meio da leitura e ficar relendo, relendo, relendo páginas. Eu sei que eu consigo, só que aí eu vou estar me esforçando a um ponto que talvez isso prejudique próximas leituras. Então eu resolvi tentar ler outra coisa. E aí eu peguei a Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Roupi, li as primeiras páginas, li a introdução, que é o primeiro capítulo, e quando eu comecei a ler o segundo capítulo, eu caí no mesmo problema da Ilíada. Eu estava lendo de forma completamente imbecilizada. Comecei a ver os símbolos. Eu via os símbolos, mas não interpretava. E aí eu tenho que ficar voltando as páginas, voltando as páginas. Então eu peguei aqui o Assassin's Creed Revelações, li algumas partes, mas aí quando chegou na sexta parte, eu comecei a ler e a mesma coisa aconteceu. Muitas letras sendo vistas, sendo olhadas, mas nenhuma sendo lida e interpretada como se deve. Então eu resolvi parar. Mas, entretanto, contudo e todavia, eu não quero deixar de ler tudo, porque a leitura é um hábito e eu não posso deixar o hábito de leitura. E aí eu estou juntando, estou unindo o que eu acho que é útil ao agradável. Como vocês sabem, eu já citei aqui o Berserk algumas vezes. Foi o único mangá que eu li e foi o único mangá que realmente me despertou interesse. Por isso que foi o único que eu li, obviamente. E eu acho que é uma obra incrível. Por causa disso, eu estou voltando a ler. Eu acho que eu mereço ter um pouco de descanso. E aí, como o Berserk é uma obra que eu acho fenomenal e que, para quem acompanha o mangá, sabe que ele está no hiato. E quando ele sair desse hiato vai acontecer algo que a gente espera muito, há um bom tempo. Então eu acho que vale a pena parar e ler de novo. Hoje eu li mais ou menos... Hoje não, de ontem para hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira à noite. Eu li mais ou menos aí uns 22 capítulos. Então, realmente, meio que acendeu a chama de algo que eu estou lendo só porque eu estou achando que é muito gostosa a leitura, sabe? Embora o Berserk seja uma leitura muito densa, muito triste. Mas aí, porque eu falei que dá para juntar o útil ao agradável? Porque é agradável para mim ler o Berserk de novo, fazer essa releitura. E também tem o útil porque eu posso trazer uma perspectiva ANCAP acerca do Berserk. Eu acho que tem muita coisa para falar. Isso é uma obra muito profunda. Então, muito provavelmente, daqui para o começo de agosto eu trago uma perspectiva ANCAP sobre o Berserk. Ao mesmo tempo, eu consegui comprar na Amazon agora também o Watchmen. Uma promoção muito boa. Paguei quase 50% de desconto. Está rolando na Amazon Day. Vocês estão vendo esse vídeo no dia 16, então corram lá e deem uma conferida na loja porque tem muita coisa em promoção. Eu comprando através dos meus links. Vocês ajudam o canal. Olhem os links que estão na descrição. Sempre tem muita recomendação de leitura e tal. Mas, enfim. Aí é o período onde chega o Watchmen e eu consigo ler a HQ por completo e trazer uma perspectiva ANCAP para vocês também. Mas, assim, se eu continuasse lendo no ritmo que eu estava lendo eu acho que eu ia travar e eu não quero que isso ocorra. Não que seja um ritmo muito acelerado, um ritmo muito grandioso. Não. Pelo contrário. Três livros por mês eu acho que é uma média até razoável. Não é nada acima do normal. Acho que é algo bem na média. Qualquer pessoa consegue ler isso tranquilamente. Só que eu estou num momento onde eu não vou aguentar. Eu sei que eu vou travar se eu continuar me forçando a ler desse jeito. Então eu prefiro reduzir a marcha. Ler um pouco menos. Ler até coisas mais simples. Ler figuras tipo Lula. Porque realmente o Berserker tem uma arte fantástica. E eu acho que isso, pra mim, nesse momento vai ser melhor. Eu iria trazer pra vocês essa semana ainda uma análise do... A Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Mas eu optei por parar o livro pra poder absorvê-lo melhor. Inclusive, eu tava até pensando que eu já li 19 livros esse ano. Tem muita coisa anotada, muita coisa sublinhada, muita coisa que tá grifada. E assim, vai chegar um momento onde vai acumular tanta coisa que vai ficar até complicado pra que eu faça minhas observações sobre as observações que eu fiz sobre os livros. Eu gosto sempre de revisar de tempos em tempos. E assim, o método que eu utilizo pra revisar é só sublinhar o que eu achei interessante no livro. Eu não gosto de marcar exatamente, como é que eu posso dizer, fichar ou colocar post-it nos livros. Porque, como só está sublinhado, e eu não sei onde está a parte que eu quero ler, eu acabo folheando o livro por inteiro e leio todos os pontos onde está sublinhado. Onde está arriscado. E aí isso faz com que eu me lembre de diversas coisas do livro, não só aquilo que eu considerava importante. Porque a gente sempre esquece de diversas coisas, sabe? Então, muitos pontos que merecem ser relidos e a gente esquece de reler, você acaba sendo forçado a ler pra poder achar o que você queria. Então, esse é o método que eu utilizo pra marcar os livros. Eu só risco. Até comecei a arriscar aqui com lápis de cor, pra ficar mais fácil. Pra ficar mais rápido também. Você identifica mais rápido onde é que está sublinhado e tal. Quando você pega só o lápis grafite, muitas vezes você deixa passar, mas com um lápis de cor fica muito mais explícito. Então, eu acho isso muito interessante. E como já tem muita coisa sublinhada, muita coisa anotada nos livros, eu tenho que começar a me policiar pra fazer as revisões. Tem muita coisa anotada mesmo. Vocês não têm noção aqui. Eu acho que só o Economia Básica, volume 1 e volume 2, deve ter umas 30, 40, 50 partes que estão sublinhadas. E são coisas importantes que eu não quero esquecer por completo. Então, eu vou ter que parar pra dar uma revisada. Vou aproveitar pra tentar fazer tudo isso ainda nas férias de faculdade agora em julho. Porque quando voltar a agosto, eu não sei como é que vai ficar o ritmo de vídeos do canal. Talvez caia de novo. E pra evitar que isso ocorra, eu já tenho que adiantar outras coisas. É por isso que eu vou dar uma freada na minha leitura. Recomendo que vocês comecem a pesar também como é que está sendo a leitura de vocês, como é que estão sendo os estudos de vocês. É importante manter um tipo de harmonia, um tipo de equilíbrio. Não fazer as coisas por pura obrigação. Você tem que ter... Como eu falei, me faltaram palavras melhores. Harmonia mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que você tem que ter uma obrigação com o seu autoaprimoramento, você também tem que ter uma falta de obrigação. Você tem que ter um prazer. Sabe? Quando você encontra o equilíbrio entre essas duas coisas, é que você realmente aprende, é que você evolui. Sabe? Mas é muito complicado, sabe? Porque é algo completamente intersubjetivo. Cada pessoa vai ter um método diferente. Cada pessoa vai ter um nível de leitura diferente. Uma velocidade de leitura diferente. Um motivo diferente pra ler. Tudo isso é muito complexo, sabe? Você tem que, ao mesmo tempo, deixar a preguiça de lado. E, ao mesmo tempo, relaxar. Você tem que fazer as coisas. Porque você tem a obrigação consigo próprio, como eu citei antes, com o autoaprimoramento. Ao mesmo tempo que você não pode simplesmente ler por obrigação. Porque, senão, você não vai aprender tudo que você aprenderia lendo por prazer. Então, é muito complicado essa questão da leitura. É muito complicado essa questão dos estudos. Realmente, manter um equilíbrio, manter uma harmonia. É a chave pra você adquirir o máximo de conhecimento que você puder. Você utilizar seu potencial ao máximo. Você também tem que saber os objetivos de forma correta. Se você tiver objetivos ruins pra estudar. Então, simplesmente, seus estudos serão em vão. Manter tudo isso em equilíbrio é extremamente complicado. É extremamente complexo. Não é só pra mim. É pra todo mundo que estuda. As pessoas que leem constantemente vão, meio que, se identificar com o que eu tô falando aqui. Mas, enfim. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Muito provavelmente, essa semana vai ter vídeos várias vezes. Eu realmente tô muito inspirado nessas últimas semanas pra poder gravar. Tô feliz com o crescimento do canal. O canal bateu com 8 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos os apoiadores do canal. O apoio de vocês é fundamental. É essencial. De verdade. Sine qua non. Se não fossem os apoiadores do canal, eu não teria comprado o microfone. Não teria começado a guardar uma grana pra poder investir e aumentar a qualidade do canal. Também quero agradecer a todo mundo que tá comprando livros na Amazon através dos meus links. De verdade, cara. É surpreendente a quantidade de gente que eu tô podendo influenciar. Que começou a se interessar a estudar por causa dos meus vídeos. De verdade, isso é extremamente gratificante. Mas agora eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E lembrem-se. Hoje, no dia que tá sendo postado esse vídeo, no dia 16, é o último dia do Amazon Day. Tem muitos livros que estão em promoção. E tem muitos livros que estão com frete grátis. Eu acho que todos os livros, na verdade, que são vendidos e enviados pela Amazon estão com frete grátis. Então, é muito interessante que vocês deem uma conferida. Tem muito material maneiro. Provavelmente vocês vão achar alguma coisa do agrado de vocês. Deem uma conferida aí nos links. E... Fui. Fui. Fui.